Roma, Kevin do Recife Anota a placa que cê rir Viajo na ponta, eu tenta, vou dar um tiro na bichinha Só que é de outro jeito, é piroca na buceta Fala, fala que me ama porque eu sou o comando Viajo nos maloqueiros, ciclonado é separado É só ligar no Kevin que o hacker é adianto Mete bala, te amo, xerona, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Só que é estoquei meu dinheiro Jogar toda pra engravidar, pulei suco, só fode comigo no peito Mete, pete, 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 pete bala, xerona, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Farmacete, 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 farmacete Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete Forma, 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 formacete Se rebolando em cima do meu cacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Mete bala, te amo, xerona, 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 xer Só que é de outro jeito, é piroca na bucetão Fala, fala que me ama porque eu sou o comando Viajo nos maloqueiros, ciclonado é ser pano É só ligar no cab que o rato é adeno Maluqueiro, ciclonado é ser pano É só ligar no cab que o rato é adeno Mete bala, te amo, cheiro, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só que eu estou aqui com o dinheiro Não é uma porra nenhuma, só que eu estou aqui com o dinheiro Mete, 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 mete bala, cheiro, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Farmacete, 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 farmacete Faz a posição pra mim que eu entro igual porquete Se rebola no cima do meu cacete Ela desce rebola no cima do meu cacete Mete bala, te amo, cheiro, te amo Mete bala, te amo, cheiro, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só que eu estou aqui com o dinheiro Eu tô aqui com o doida pra engravidar, munição, só pode comigo no cacete Mete bala, te amo, cheiro, te amo A nota para que eu estou aqui com o rato é adeno E não quero ciclonado é ser pano É só ligar no cab que o rato é adeno Mete bala, te amo, cheiro, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só que eu estou aqui com o dinheiro A nota para engravidar, munição, só pode comer proquete Mete, pete, 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 pete bala, cheiro, te amo Mete bala, eu te amo, te amo, te amo Farmacete, 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 farmacete Faz a posição pra mim que eu entro igual porquete Se rebola no cima do meu cacete Ela desce rebola no cima do meu cacete Mete bala, te amo, cheiro, te amo Mete bala, te amo, cheiro, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só que eu estou aqui com o dinheiro Tu é doida pra engravidar, munição, só pode comer pro peço Se formado é ser pano É só ligar no cab que o rato é adeno Mete bala, te amo, cheiro, te amo Não é uma porra nenhuma, só que eu estou aqui com o dinheiro Não é uma porra nenhuma, só que eu estou aqui com o dinheiro Mete, pete, 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 pete bala, cheiro, te amo Mete bala, eu te amo, te amo, te amo Farmacete, 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 farmacete Faz a posição pra mim que eu entro igual porquete Não é uma porra nenhuma, só que eu estou aqui com o dinheiro Ela desce rebola no cima do meu cacete Mete bala, te amo, cheiro, te amo Mete bala, te amo, cheiro, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só que eu estou aqui com o dinheiro Tu é doida pra engravidar, munição Não é uma porra nenhuma, só que eu estou aqui com o dinheiro Só que eu estou aqui com o dinheiro Mete, pete, 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 pete bala, cheiro, te amo Metbala, eu te amo, te amo, te amo Armacete, 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 armacete Faz a posição pra mim que eu entre com foguete Armacete, armacete, armacete Se rebolando em cima do meu cacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Metbala, te amo, cheirosa, te amo Metbala, te amo, cheirosa, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só quer estoqueir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse suco, só fode com o negro Me bate, mama, me leve no beat Vira o sincronado, é ser barro Só liga no Kevin, eu quero te amo Metbala, te amo, cheirosa, te amo Metbala, te amo, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só quer estoqueir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse suco, só fode com o negro Metbala, cheirosa, te amo Metbala, te amo, te amo, te amo Farmacete, 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 farmacete Mais a posição pra mim, que eu entre igual foguete Forma, 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 formacete Se rebolando em cima do meu cacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Metbala, te amo, cheirosa, te amo Metbala, te amo, cheirosa, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só quer estoqueir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse suco, só fode com o negro Metbala, cheirosa, te amo Metbala, te amo, te amo, te amo Farmacete, farmacete, farmacete Mais a posição pra mim, que eu entre igual foguete Forma, 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 formacete Se rebolando em cima do meu cacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Metbala, te amo, cheirosa, te amo Metbala, te amo, cheirosa, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só quer estoqueir meu dinheiro Só negão, não quero queir meu dinheiro Metbala, te amo, cheirosa, te amo Metbala, te amo, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só quer estoqueir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse suco, só fode com o negro Metbala, cheirosa, te amo Metbala, te amo, te amo, te amo Farmacete, farmacete, farmacete Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete Forma, 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 formacete Se rebolando em cima do meu cacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Metbala, te amo, cheirosa, te amo Metbala, te amo, cheirosa, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só quer estoqueir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse suco, só fode com o negro Metbala, metbala, metbala Apostola, me dá para engravidar por esse suco Se vai te mandar por esse suco, só fode com o negro Metbala, atribui a cara da cara da cara da cara do meu cacete Metbala, me dá pra engravidar por esse suco Quero, que você quer, tem Jinta, é piroca, o que eu tô ansioso E pra gravidar por esse suco